Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Na quebrada geral sabe, ela não sabe que é o pai do neném Uma novinha safazinha vem fuder comigo também Ela é a famosa xerequinha do trem Ei, 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 não tô, não tô, não tô nem ligando Ei, 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 não tô, não tô, não tô, não tô nem ligando Achei as puta que eu tava procurando Achei as puta que eu tava procurando Achei as puta que eu tava procurando Na quebrada geral sabe, ela não sabe que é o pai do neném Uma novinha safazinha vem fuder comigo também Ela é a famosa xerequinha do trem 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 E aí, ei, ei, não tô, não tô, não tô nem ligando Ei, 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 não tô, não tô, não tô, não tô, não tô nem ligando Achei as putas que eu tava procurando Achei as putas aqui Achei as putas aqui Achei as putas aqui Achei as putas aqui E aí, DJ Paulinho único Aquelas trocas, vai Não tem jeito